O homem chega, já desfaz a natureza A gente põe de presa e diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que o dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do criado que dizia que o sertão ia alagar E o sertão vai virar mar Dá no coração o medo que algum dia o mar também lhe ser tão Vai virar mar Dá no coração o medo que algum dia o mar também lhe ser tão Adeus, remanso, casa nova, são do céu Adeus, trilão, a cado, vem o rio tingolinho Debaixo d'água lá se vai a vida inteira Em cima da casueira ou gaiola vai te vir Vai ter barrado o salto de sombradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar E o sertão vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, dá no coração O medo que algum dia o mar também vire o sertão Remanço, casa nova, são de sapilão Acabe o sombradinho, adeus, adeus Remanço, casa nova, são de sapilão Acabe o sombradinho, adeus, adeus Amém